Fala aí galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra já pedir pra vocês deixarem aquele like perfeito se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês ficarem de casa de todos os vídeos Ah, e eu só quero avisar que vai ter sempre vídeo todo dia às 8h37 da noite e ao sábado às 4h, galera E ao domingo não vai ter porque domingo é mais corrido Então, esse é o comecinho do vídeo, opa, desculpa Esse é o comecinho do vídeo, galera, já jogou Como o dia tá bonito hoje Que legal, dá pra gente brincar de muitas coisas e conseguir uma grande piscina Bom, depois eu vou gravar pro meu canal E agora eu vou medir o meu peso Hum, tô magrinho, preciso comer Uhum, uhum, uhum Deixa eu montar a visãozinha depois Sentar no meu sofazinho e assistir Agora eu vou entrar Vou pegar aqui o que eu quero Colocar aqui Esquentar E comer Vamos lavar minhas mãos que são muito importantes Hum, agora eu vou ir brincar Hum, uau, que tabuga grande Mas não tem como subir Ah, que merda, já sei Eu vou lá na minha casa E vou pegar um montão de coisas para eu conseguir brincar E subir naquele tobogã Pegar uma escada E só Uhum Uhum Que legal Vou pegar aqui Umas escadas E vou colocar lá no grande negócio É Agora sim Eu vou descobrir Pra que serve lá em cima Ai Coloquei todas as escadas Agora eu vou subir Nossa, dá pra ver tudo daqui Uou Acho que eu vou pular Vou a minha casa Oxi Um, dois, três Uou Que zica Adorei Bom, agora eu vou Eu tô com vontade de conseguir alguma coisa Conscrição não Eu não sou conscritor Bom, então agora eu vou dormir um pouquinho Porque já são meia tardinha E eu preciso gravar por meu canal Primeiro eu vou gravar Depois eu vou dormir um pouquinho Vamos gravar Vamos gravar Fala galera Fala galera Fala galera Tudo bem com vocês? Então estou aqui Então estou aqui para a gente Agora a gente vai jogar Fortnite Uh Foi assim então galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que você tenha deixado o like Espero que vocês tenham deixado o like Se inscrever no canal Porque o vídeo está muito bom galera Muito obrigado Beijo Tchau Pronto Pronto Agora sim eu vou dormir um pouquinho Nossa Passou muito tempo Então agora Eu vou Eu vou beber um pouquinho de água Depois vou cochilar mais um pouco Porque eu estou com muita sede Depois eu dormi Eu durmo mais um pouco Que água gostosa Agora eu vou dormir de novo Porque eu estou muito cansada Mas primeiro deixa eu assistir um filminho Filme legal Brincadeira Eu não quero assistir filme hoje Ai Sai pelo lado errado Espera aí Vamos lá Nossa Tá chovendo Que pena Bom Já gravei Já fiz tudo Ai Queria brincar Vamos assistir um pouquinho de TV Ai 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 Tem nada pra fazer Ai Eu não gosto de ficar aqui dentro na chuva Então o que que eu faço Assistir TV Eu não quero mais É Tá abri um buraco Bem na minha casa Ai Ai Bom Vou dormir aqui um pouquinho Eu só dormo Mas eu vou dormir E vou esperar chegar a noite Pra eu Jantar E dormir de novo Já sei o que eu faço 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 Eu tô falando isso toda hora Mas eu não sei o que eu faço De verdade Já sei Vou botar uma música Solta o som DJ Nessar Ai Eu não sou Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Vou acabar com essa casa inteira, uuuh! Vou fazer até bolo! Prontinho, vou levar lá pra cima! Prontinho, vou levar lá pra cima! Tá bom, Psy! Tá bom, Psy! Tá bom, Psy! Tá bom, Psy! Prontinho, eu não quero ver! Agora eu vou dormir! Eu vou levar lá pra cima! Eu vou levar lá pra cima! Chegou Aê Bom Opa, que agora eu vou me trocar Ia sair tudo assim Tá Agora que bom Eu vou me trocar e já já eu volto Ah, já já eu volto Por que que eu falei isso Tô meio louquinha das ideias Louquinha, é louquinha Bom Muito bom Muito bom Já que eu tô com um de ouro Nós Vamos trocar Por uma de diamante Troquei de roupa Agora sim Eu vou Ir pra mim Eu vou ir pra outro Pra outro lugar Entrando no meu carrinho Eu vou ir pra outro lugar Como vai demorar, né Ah Eu só parei Eu só parei Eu sentar Eu só vou sair daqui Hum Ai Voltei Vem pra outra Minha outra casa Eu vou montar aqui Vou montar aqui Uuuu Uuuu Ai meu Deus Ai meu Deus Uouu Que legal Que brincadeira Que zica Bom Bom Vou embora agora Ai ai O dia tá linda Mas eu vou ter que ir embora Que pena Cheguei aqui Mas eu vou ter que dormir De novo Mas eu vou ter que dormir Almoçar Capotar E não tem como eu gravar aqui Eu infelizmente esqueci minhas câmeras e tal Então Praticamente não tem nada pra fazer Então eu vou dormir Ou vou passear pelo Nether Mas é só que bom